Ah, só que eu quero ser ótimo, vou ligar! Alô? Hotel Família MC Divertida, boa tarde! Boa tarde, que recepção animada, já gostei! Que bom que eu consegui falar no hotel, você quer vaga pra hoje mesmo? Mas é caro, aqui somos o melhor hotel da cidade! E vai, então já deve ser um hotel aí que eu tô indo agora! Pode vir, estamos te esperando, vou reservar o melhor quarto do hotel pra senhora! Adorei, muito obrigada, tchau, tchau! Yes, nosso primeiro cliente! Estou muito animada! Aqui deve ser o hotel, é bem bonito mesmo! Chegou! Olá! Seja muito bem-vinda no melhor hotel da cidade! Por favor, fique à vontade! Ai, já gostei da recepção! Ai, meu Deus! Ela jogou o papel no chão! Será que ela não sabe que lugar de lixo é na lixeira? Essa vai me dar um trabalhinho! Ai, meu Deus! Acho que eu vou ter um trabalhão! Senhora, por favor, onde fica a piscina? Estou bem ali! Mas a senhora não vai levar as suas coisas? Não vai subir sua mala? Ai, pra quê? Depois eu resolvo isso! Primeiro eu vou me divertir! Que é o mais importante! Uhul! Tá bom! Os clientes sempre têm razão! Quanta bagunça! Achei que não ia terminar nunca! Ai, que dia incrível de piscina! Você tem razão! É o melhor hotel da cidade! É sim! É o melhor hotel da cidade! Eu vou subir, tomar um banho relaxante e desço para o lanche delicioso da tarde! Mas sou com muita fome! Lanche da tarde? Mas isso não estava incluso! E ainda deixou a minha sala toda molhada! Lá vai eu pra faxina de novo! 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 Uau! Que leite da tarde maravilhoso! É maravilhoso! Nunca comi um lanche tão gostoso na minha vida! Estou satisfeita! Agora eu vou me recolher pra poder descansar e a senhora tenha uma boa noite de sono! Ela jogou tudo no chão! Boa noite! Boa noite! Lá vai eu pra faxina de novo! Tchau, senhora! O seu hotel é realmente muito bom! Com certeza eu vou voltar e muito breve! Volta, volta mesmo! Yes! Uhul! Outro hóspede! Tomara que não seja tão bagunceira! Oi! 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 Oi!